Achei o Sonic Zumbi no cemitério! Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui pra mais uma aventura Brick Games aqui no canal, galera Então ó, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, beleza? E compartilha com seus amigos aí pra gente alcançar nossa nova meta de 500 mil inscritos, beleza? Então, vambora, já vou pegar meu carrinho aqui e bora avançar na nossa jornada O bagulho é doido mesmo, rapaz! Ai, desculpa a moça! Nossa senhora, essa daí voou, galera Foi quase, foi quase Que doideira, pessoal Mas beleza, já estamos aqui E primeiro, antes da gente conseguir encontrar o Sonic A gente vai ter que derrotar alguns bandidos aqui no jogo E conseguir alguns superpoderes Eu não faço ideia de quais superpoderes vão ser esses Mas eu sei que vocês vão precisar deixar o like aí no vídeo Pra que esses superpoderes funcionam, beleza? Então vai deixando o like aí E também fica no vídeo até o final Pra que a nossa jornada se complete e fique tudo bem, beleza? Então ó, vou procurar aqui onde estão esses bandidos, galera Eu tô vendo ali no minimapa, tem uma caveirinha vermelha Eu acho que essa caveirinha vermelha é o lugar onde os bandidos estão Então bora procurar aqui alguma rua pra subir ali Aonde eles estão, pra gente tentar Finalmente, de uma vez por todas Pegar esses bandidos Malditos, né, galera? Ó, os bandidos nunca são bons Fala sério Aqui, beleza Vambora Aqui, ó Tamo chegando, pessoal Tamo chegando aqui, ó Eu tô com medo aqui, ó Eita, eles estão ali, galera Olha quantos bandidos ali Vou atacar aqui uma bomba, ó Vamos ver Vamos ver a bomba Ó, ó, ó Vapo Nossa, ó Que doideira Foi todo mundo? Tão vivo, tão vivo, galera Tão vivo Nossa senhora, galera Vamos subir ali Vamos chegar ali Eu já consegui derrotar vários aqui, ó Calma Aqui eu tenho uma bazucada Bora subir aqui, ó Toma Seus infeliz Eita, galera Tem mais aqui, ó Toma Que isso? Tem um doidão aqui comigo Toma aqui, ó Foi Eita, galera Olha que loucura Já toma, filho Tu também, ó Ó, ó Vapo Eita, isso aqui Olha isso aqui Tá achando o que, filhão? Tá achando o que? Toma Toma Vamos no outro ali Vamos no outro ali Volta aqui Desviando de todas as balas Desviando de todas as... Toma, toma Cadê ele? Volta aqui, filhão Eita Toma Toma Pronto, galera Conseguimos E agora a gente vai pegar superpoderes Em 3, 2, 1 Uou Olha isso, galera Tô com superpoderes aqui agora Vamos ver Meu Deus Olha que... Nossa, ali Que doideira, galera Esses superpoderes são Incrivelmente épicos Que isso, mano Será que eu consigo Voltar pro meu carro? Vamos testar aqui Cadê o meu carro? Tá aqui, ó Vamos testar aqui meu carrinho Vamos ver se a gente ainda consegue Usar ele Ih, eu acho que não, hein, galera Toma, então Carro Done-se Beleza, galera Tamo indo aqui Agora a gente pode correr super rápido Mais rápido que o próprio carro, né Bicuda Nossa Meu Que doideira Agora Nós vamos ir lá no cemitério Ir em busca do Sonic Zumbi, galera Que é o Sonic mais perigoso De todo o GTA V Certo? Então, ó Toma aí, minha filha Toma aí Que não tá nada fácil pra mim, não Opa Eu consigo parar o tempo, galera Olha que loucura Nossa Meu Olha isso Que da hora, pessoal Mas beleza Agora bora lá No cemitério de Los Santos Pra ver Se a gente vai conseguir Escavar O corpo Do Sonic Zumbi, cara Vai ser muito louco Vou pousar aqui, ó Eita Já era pra ter pousado ali Beleza Bora procurar aqui O Sonic Zumbi Agora Sonic Zumbi Opa, meu senhor Tudo certo? O senhor Tem notícia daí De um Sonic Zumbi Que É meio que um Sonic E ele meio que tá morto E vivo ao mesmo tempo Você Sabe dele? Ai, pra falar a verdade Eu nem sei O que o senhor tá falando, senhor Então você é inútil pra mim Voa, padrinho Que isso, galera O Michael ganhou super poderes E ficou do mal Olha isso Que loucura Beleza, ó Fala, rapaziada Tudo certo? Então, eu queria saber Se vocês sabem aí Onde é que tá o Sonic Zumbi Se vocês pudessem me informar Eu ia gostar Ai, eu não tenho a menor ideia Nem eu Também não tenho a menor ideia, não Pô, então vaza, meu irmão Vaza daqui então, doidão Pronto Ó, opa Tem um tiozão ali, ó Fala logo, tio Cadê o Sonic? Não sabe, não? Não, toma Já pegou na mulher ali, galera Toma aqui tu também, tia Onde que tá o Sonic Zumbi, minha tia? Larguei ela, galera Sem querer Calma, vou pegar a tia de novo Volta aqui, tia Cadê o Sonic? Zumbi Cadê? Toma Não quer me falar? Então toma, rapaz Eita, galera O Michael é muito malvado, pessoal Mas, beleza Eu não faço ideia de onde tá o Sonic Zumbi Mas ele deve tá em algum desses túmulos aqui E pra eu conseguir spawnar ele Eu acho que ele tá nesse túmulo aqui Pra eu conseguir spawnar ele Eu vou ter que fazer um ritualzinho aqui, galera Então, vambora Primeiro eu vou ter que tacar aqui, ó Vou tacar aqui alguns desse C4 Beleza, ó Vou tacar um ali Um aqui Um aqui E um ali Legal E depois, galera O que eu vou fazer? Vou tacar gás lacrimogênio Aqui 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 Beleza, bastante gás lacrimogênio E depois, por fim A gente vem até aqui, ó E taca um Molotov Uou Olha só, galera Parece que funcionou Olha isso Conseguimos spawnar o Sonic Zumbi, galera Que doideira, cara Muito irado E agora Pra gente conseguir testar os poderes dele Bora se transformar nesse Sonic Zumbi Em 3, 2, 1 E Uou Olha pra mim, galera Agora eu sou o Sonic Super Veloz Olha que louco Nossa Senhora Que loucura Muito louco, pessoal Olha isso Consigo sair correndo por aqui, ó Destruindo a parada toda Toma 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 Destrui todos os vidros dos carros da cidade Mas tudo bem Toma aqui também, filhão Nossa, galera Olha isso Nossa Olha o poder do Sonic, pessoal É quase tão poderoso Quanto aquele que a gente tava tendo Toma 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 aqui Eu também paro o tempo, ó Toma Toma Deixa eu bater no outro aqui agora Toma também No outro Toma de novo No outro Toma E agora Voltou Nossa Senhora Eu consigo parar o tempo, galera E fazer igual o Mercúrio Olha que louco Toma Volta aí Nossa Que loucura foi essa, galera Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Do Sonic Zumbi Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve E até a próxima Valeu Falou E fui Falou Tchau